Doutor Pereira Coelho, Estreitíssimo Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Doutor Pereira Coelho, Estreitíssimo Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Sr. Professor Doutor José Fernando de Crença, Estreitíssimo Administrador do Sazul, Doutor Guilherme Alberto Fernandes, Estreitíssimo Presidente da ANEM, colega Henrique Cabal, Estreitíssimo Presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa, colega Tiago Nussalves, Estreitíssimos Professores, Estreitíssimos Profissionários, Cais colegas, Caras e Cais convidados. Sejam muito bem-vindos à 98ª tomada de posse dos órgãos sociais da Associação Académica da Universidade de Lisboa. Há uns dias, celebrou-se mais exercício do que nos dizia. Realizaram-se novas eleições, e os alunos que intervieram nesse acto, tomaram a sua posição, e tomaram a sua decisão sobre os seus novos representantes. O cargo de representação é também o exercício de cultura. Consiliei que isso não seja. Como disse William Osler, que desejava que o jovem médico não procurasse simplesmente o treino profissional, mas também procurasse a cultura, se não tem visto pelo menos de um gentleman. E este exercício de representação é isso mesmo. Também contribui para isso mesmo. É não só a ciência de estar ciente de que é um ato de responsabilidade, mas também estar quase que involuntariamente invertido em cada pessoa que representa os seus pares, a noção de uma relação íntima com os demais caros representativos, não só da faculdade, da universidade e do próprio país. Assim sendo, tomo como importante o facto de cada elemento de representação procurar pontos de compromisso e entendimento de compromisso, sabendo que existem objetivos comuns, mesmo que partindo de perspectivas de coisas diferentes. Esse foi o voto e os anjos que eu fiz também na tomada de posse do ano anterior. Todos os tempos são tempos de mudança e tempos de celebração. Em particular este ano, celebrámos os 100 anos da Universidade de Lisboa, celebrámos os 100 anos da nossa faculdade, celebrámos também mais uma confirmação e uma consolidação da reforma religiosa, que foi instituída há poucos anos. Também celebrámos e aprovámos a entrada da nossa associação na Associação Académica da Universidade de Lisboa. Para nós é motivo de grande satisfação, uma vez que nos permite participar de uma forma mais ativa, não só no nosso espaço de faculdade, mas também no nosso espaço de universidade. Um exemplo prático disso foi a eleição, dos primeiros representantes investíveis da nossa faculdade, com assento no Conselho Geral da Associação Académica da Universidade de Lisboa. Gostaria só também de agradecer na pessoa de Nuno, o ex-diretor de Nuno, o ex-diretor de Sancho, a direcção da Associação de Lisboa, ao Rui, o ex-diretor de Sancho, o Conselho Fiscal e a todos os mais meninos da mesa, agradecer o serviço prestado, com dedicação, com saúde, a esta associação, e também desejar-se que os novos membros da pessoa de frente, do Nuno, Francisco e do Rui, que cumpram as suas funções, com o tempo, com a socialidade e a educação, como irão jogar a seguir, e sim a desejar-se que o futuro mandasse-se o poder pelo melhor e melhor dos meus possíveis. Muito obrigado. Obrigado. Aos 29 dias de Julho de 2011, pelas 11 horas, nas instalações sociais da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, eu, António Miguel Martins de Carvalho, Presidente da Comissão Eleitoral, tendo-me certificado da identidade dos presentes, que sei serem os próprios, verificando da elegibilidade dos mesmos, concedo-lhes a tomada de posse para os órgãos para que forem eleitos, depois de cada um ter prometido desempenhá-lo, com zelo, dedicação e acessibilidade. E para que conste, faça fé, se lavrou a presente ata, que vai ser assinado pelos empossados das qualidades em que o sábado se tornou. Passo-lhe a chamar o futuro presidente da mesa de Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, no nome de Daniel Caimino da Silva. Eu, Nuno Daniel Caimino da Silva, afirmo selenemente que a minha honra cumprirei com zelo, dedicação, acessibilidade, as funções que me são confiadas. Para vice-presidentes da mesa da Assembleia Geral, chamo o colega Manuel Eduardo Coelho da Rocha. Eu, Manuel Eduardo Coelho da Rocha, afirmo selenemente que a minha honra cumprirei com zelo, dedicação e acessibilidade, as funções que me são confiadas. Eu, Mariana Antunes Morgado, afirmo selenemente que a minha honra cumprirei com zelo, dedicação e acessibilidade, as funções que me são confiadas. Obrigado. 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 Obrigado.